Legal, amigos das redes sociais da RedeTV, encerramos com chave de ouro a transmissão da Bundesliga. Nesse final de semana, a gente mostrou um grande jogo, hein? A equipe do Bayern Leverkusen venceu o Augsburg por 2x1 e manteve a invencibilidade da temporada e também da Bundesliga. A equipe do Bayern Leverkusen levantou o troféu campeão pela primeira vez da Bundesliga, meu caro Leonardo Fontes. E olha, acabando com a hegemonia do bairro de Munique de 11 anos, Léo. Exatamente, Fefão. Foi um campeonato maravilhoso do Leverkusen. A gente acompanhou essa jornada desde a primeira rodada com o time conseguindo ser campeão. 51 jogos de invencibilidade na temporada. Não perdeu na Europa League, não perdeu na Copa da Alemanha. Faltam dois jogos para a temporada perfeita do Leverkusen para terminar com o título da Bundesliga, Europa League. E também com o título da Copa da Alemanha. É um trabalho que acho que o distanciamento histórico, né? Com o tempo a gente vai olhar e falar, cara, isso aconteceu, né? Um time ganhou a Bundesliga depois do Bayern de Munique com um investimento enorme. Ter conseguido 11 títulos. Ter trazido o Harry Kane para ser o centroavante, o cara, o matador. E o time do Leverkusen, com pouco dinheiro, mas com muito trabalho dentro e fora de campo, conseguiu, através do Xabi Alonso e toda a sua diretoria e jogadores, um título de um campeonato perfeito, né? 51 jogos com 42 vitórias e 9 empates. É muita coisa. Hoje está muito fácil ser torcedor do Leverkusen. Se você tivesse que escolher um técnico para a temporada, como o melhor técnico do mundo, Xabi Alonso seria o nome? Olha, eu acho que sim. Xabi Alonso, se ele fechar ainda com chave de ouro, mais ainda. Mas a temporada perfeita que ele fez, para mim, credencia ele como o melhor técnico do mundo. Sim, ao lado dos gigantes, né? Do Guardiola, do Carlo Ancelotti e de outros treinadores, até o próprio Terzic, do Borussia Dortmund, que está na final da Champions League. E não podemos esquecer também do Sebastian Rohnes, né? Que fez uma campanha espetacular com o Stuttgart, conseguindo o vice-campeonato, tirando o vice-campeonato na última rodada do Bayern de Munique. É, e para encerrar esse jogo com chave de ouro, meu amigo, teve até gol de calcanhar do Edris. O homem foi bem demais. Estamos encerrando aqui, meu caro Leonardo Fontes, que legal ter feito a Bundesliga do seu lado. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado, Fefão. Obrigado a todos que acompanharam aqui nas redes sociais e também pela RedeTV, a Bundesliga 23-24. Muito obrigado ao Alex Fogaça, que sempre coordenou brilhantemente todas as transmissões da Bundesliga. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a Bundesliga aqui na RedeTV. Bayern Leverkusen, campeão inédito da Bundesliga. Abraço a todos, fui. Dá tchau aí, Léo. Campeonato Alemão Oferecimento Lance de Sorte Confie na Sorte E Olhe no Lance Create 알, am Sur Fuga Assonge Assonge Assenanci Vamos lá.